Um dos maiores festivais de música da América Latina, a Oficina de Música de Curitiba foi ampliada e terá edição especial na estação mais fria do ano, além da já consagrada edição de verão em janeiro. Ela integra a programação de inverno de Curitiba e celebra as quatro décadas do evento, além dos 330 anos da capital paranaense. De 25 de junho a 9 de julho, a 40ª Oficina de Música ocupará diversos espaços culturais da cidade, com uma programação diversificada, apresentações de vários gêneros musicais e cursos destinados a diferentes práticas do conhecimento musical. E para falar sobre todas essas atrações, nós recebemos aqui no estúdio o diretor executivo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura Marino Galvão Júnior. Seja bem-vindo, Marino. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você e com a audiência sobre esse evento tão importante. E fala pra gente, né? Uma edição muito especial e agora nessa estação mais fria do ano, mas que não vai faltar calor e atividade, é isso? Certamente. A oficina vem pra aquecer o inverno, dentro daquilo que você bem mencionou, uma ampla programação que a cidade realiza nesse período, denominado Inverno Curitiba, uma proposta do prefeito de espalhar cultura, espalhar gastronomia, as feirinhas. Então a oficina vem pra fazer a parte cultural durante esse período tão frio e que a gente espera que ela aqueça o inverno de todo mundo. E vai ocupar diversos espaços aqui da capital, né? São vários dias, a gente vai movimentar mesmo. Não tem uma única sede, são várias sedes, é isso? Exato. A oficina, ela se espalha pela cidade, diferente da oficina de janeiro, que a gente tem uma sede pedagógica com uma infinidade de cursos que acontece lá na Pontifícia Universidade Católica. A oficina de julho, ela tá mais concentrada no centro da cidade, então os equipamentos culturais públicos do estado e do município são programados com cursos, palestras, apresentações artísticas. E o curitibano, o paranaense que tiver de passagem aqui também pela cidade de Curitiba, vai ter uma programação muito interessante pra conferir. Fala pra gente aproveitar esse gancho que você já deu, né? Qual que é a diferença, né? Não é essa a única diferença das sedes, né? Da edição de verão com a edição de inverno. Tem algo que o público vai gostar bastante também, né? Que é na questão musical e artística. Sim, sim. Os cursos, eles se diferenciam um pouco dos cursos que tradicionalmente acontecem no mês de janeiro. Tem um enfoque muito grande nessa edição, particularmente no teatro musical, então tá vindo uma equipe muito especializada nesse ramo de atividade. A gente vai ter o Saulo Vasconcelos como diretor desse pacote de teatro musical. Ele que é um dos artistas, atores e cantores mais conhecidos do Brasil, fez Fantasma na Ópera, fez uma série de musicais importantes, junto com a Andresa Macei, que também é uma outra cantora e atriz de musicais. Os dois, aliás, vão estar no concerto da abertura, fazendo uma programação de highlights de musicais, que acontece agora no domingo, no dia 25. E eles também vêm pra dar aulas e encerram a classe de teatro musical no dia 1º de julho com o espetáculo com os alunos. Esse é um dos destaques da oficina. E tem também a Semana de Canto Coral, com a presença da Diane White, que é uma norte-americana que vem pra fazer todo um trabalho com música gospel, Spiritals. A gente tem a certeza de que vamos movimentar muito a cidade, porque as pessoas procuram muito esses eventos, esses cursos e essas apresentações. E tem esse lado muito importante da formação, né? Tem cursos de graça e tem cursos que já estão com inscrições esgotadas. Explica pra gente como que é essa seleção que vocês fizeram e montaram e o pessoal ainda pode aproveitar. Sim, tem cursos que você pode se inscrever até na véspera do curso acontecer. As palestras, principalmente, os eventos que são mais abertos e que não tem processo seletivo. É claro que alguns cursos especificamente, como por exemplo a classe de piano, toda essa pacote de teatro musical, exige que os alunos se inscrevam e passem por um processo seletivo pra que haja também um melhor rendimento dessas atividades. Assim como acontece em janeiro. Mas tem muita programação que não exige esse processo seletivo e que estão com inscrições abertas. É só consultar no site da oficina que você vai poder ver quais são os cursos ainda disponíveis pra fazer. Inclusive esse da Daiane White de teatro, desculpa, da Daiane White de Spiritals, né? Música gospel, ainda tem inscrições abertas e vagas disponíveis. Ó, o pessoal tem que aproveitar, né gente? Tá com a inscrição aberta ainda. E fala pra gente, tem uma programação completa, repleta de artistas também, nacionais e internacionais, pro público aproveitar. Fala um pouquinho pra gente dessa programação que tem convidado bem especial também, né? Exatamente. Acho que a oficina nunca teve tantos nomes especiais como essa edição de inverno. A gente abre a oficina agora no domingo, dia 25, com a participação desses cantores de teatro musical, mas o grande destaque desse concerto é a participação da Orquestra de Câmara de Curitiba com a presença do pianista Christian Budu, que também é professor da oficina. Christian Budu é um dos maiores pianistas, um jovem talento brasileiro, que tá sendo reconhecido como um excepcional e exímio pianista no mundo afora. Então esse é o destaque, digamos assim, da primeira semana. No dia 28, a gente convidou a Paula Lima, que teve recentemente na Virada Cultural de São Paulo, fez uma homenagem à Rita Lee, pra fazer uma homenagem à Rita Lee também, um tributo à Rita Lee durante a oficina de música. Então esse concerto vai contar com a presença da Rogera Routes, que é um grande talento aqui da cidade de Curitiba, a participação de músicos convidados e da Paula Lima. Já no dia 2, a gente tem a presença do Lenine, tocando junto com a Orquestra Base de Corda, do Conservatório de MPB. E no dia 5, um convidado super especial, Carlinhos Brau, que pela primeira vez vai estar participando da oficina de música de Curitiba, acompanhado da Orquestra Base de Sopro do Conservatório de MPB. Então a gente tem nomes bem robustos e que atingem diversos públicos. E que vão esquentar aqui a Capitão Foranense nessa época tão fria, né? E tem também a apresentação clara dos alunos que estiverem concluindo os cursos, né? Exatamente. O Christian Boudou, por exemplo, faz um recital de piano com a sua classe. O pessoal todo que vai estar matriculado na classe de teatro musical tem um momento só para eles, que é o dia 1º, no Guairinha, vai ter um espetáculo com os highlights de musicais famosos da Broadway. Então vai ser um programa bem gostoso de assistir, delicioso de estar lá. O pessoal todo que está participando da Semana de Canto Coral, os coros comunitários, os corais da cidade, é um movimento muito forte, também vão ter apresentações no Auditório Mário Schoenberger. E aí tem programação no Teatro Paiol, na Capela Santa Maria, oratórios, igrejas, enfim, programação para todos os gostos em todos os espaços. E para todos os gostos também é importante a gente falar isso, né, Mariano? Porque a oficina vem sempre para democratizar o acesso à arte. Então a gente tem atividade gratuita e mesmo as pagas tem, por exemplo, para os shows, para os espetáculos, ingressos com valor bem acessível para todo o público. É, exatamente. A oficina tem esse papel de democratizar o acesso. Ainda que um evento tenha algum tipo de cobrança, algum ingresso, ele sempre é um preço popular. Por exemplo, Carlinhos Brown, você tem ingresso a partir de 40 reais. Dificilmente, num evento normal que ele estivesse vindo, a gente poderia praticar esse preço. Então dentro da oficina tem um subsídio, né, que é justamente para que as pessoas tenham acesso. Mas tem muito evento gratuito também. Então, para quem está com o bolso um pouco apertado, tem evento gratuito para poder participar e estar com a gente na oficina de música. Mas os concertos que têm cobrança de ingresso, todos eles a preços populares, partindo de R$ 17,50. E pode redescobrir a cidade também. É uma boa desculpa para conhecer locais que a gente dificilmente frequenta, principalmente as igrejas, por exemplo, outros teatros que a gente não tem tanto acesso. A oficina de música é aquela boa desculpa para a gente conferir a arte e também conhecer os lugares aqui da capital. É uma oportunidade, sim. Muita gente ainda, por incrível que pareça, a gente encontra pessoas que residem em Curitiba há pouco tempo, porque ainda não conhecem o Teatro Paiol ou mesmo a Capela Santa Maria, que é um lugar belíssimo no centro da cidade. É o Auditório Marchenberg, que pertence ao Governo do Estado, lá onde é a sede da Escola de Música e Belas Artes, que é um teatro também de 1.200 lugares, um teatro lindíssimo lá, que vai estar a Dayane White com a sua classe de espíritos. Então, a gente espera que o curitibano e o paranaense participem, circulem pela cidade e curta toda essa programação que foi desenhada com muito carinho nesse período invernal, nesse período de férias também, de certa forma. E acredito que vai ter para todo mundo, para todos os gostos. E destacar também essa diversidade musical, né? A gente falou já do canto coral, falou de espetáculos musicais, falamos dos artistas brasileiros e paranaenses. Tem tudo isso na programação, não só de espetáculos, mas também nos cursos. Exatamente, porque os profissionais que aqui residem também têm um trabalho excepcional, um trabalho contínuo. Então, parte dessa programação envolve todos os artistas, os músicos, os grupos artísticos aqui da cidade, que também têm uma troca de informação, porque quando um artista desse participa de um curso, tem um contato com o professor, enfim, existem desdobramentos, novos projetos que surgem, novas ideias. E é assim que a oficina funciona já há 40 anos, proporcionando esse encontro de profissionais da música para que, a partir disso, se desdobem projetos e tenham conexões com outras entidades ou com outros grupos artísticos nacionais. Uma bela celebração para essa 40ª edição, para esse aniversário da oficina também da cidade. Exatamente. Começamos em janeiro com uma belíssima edição e agora estamos fazendo esse complemento no mês de julho, que com certeza vai entrar para a história. E para quem está em casa curioso, então, para acompanhar a programação completa, também adquirir os ingressos, os tickets, como é que faz? Bom, os canais são os mais variados possíveis, né? Tem o site da Prefeitura, tem o site da Oficina de Música, tem as redes sociais da Prefeitura, a oficina tem um Instagram muito ativo, é só pesquisar pela hashtag Oficina de Música de Curitiba que você vai encontrar o Instagram e lá você vai ficar, enfim, bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Para quem quiser ir no site, oficinademusica.curitiba.pr.gov.br e ali você também tem todas as informações sobre os cursos, que ainda tem vários disponíveis sobre esses recortes de programação, sobre a programação da Semana de Câmara, Semana de Canto Coral, Circuito Off e tudo mais que a Oficina de Música está oferecendo nessa edição invernal. Tá certo. Obrigada, viu, Marino? Sucesso na edição, que a gente possa celebrar e que esgotem os ingressos, é isso que a gente deseja, né? Exatamente, que esgotem os ingressos e que a Oficina aqueça o inverno de todo mundo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Tá aí, gente. É só escolher, então, se programar. Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Oficina de Música, dia 25 de junho a 9 de julho. Vale a pena conferir.